Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar uma entrevista exclusiva com o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Ele fala sobre a força do agronegócio no Estado, sobre a Agrobalsas e sobre o fim da vacinação contra a febre afitosa no Maranhão a partir de abril de 2024. Antes, confira a notícia produzida pela jornalista Suiane Scassetti da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GDMA, divulgada no final de novembro de 2023 sobre a questão da afitosa. Confira. O Maranhão está apto a suspender a vacinação contra a febre afitosa em todo o Estado a partir do ano que vem. A decisão foi deliberada pela equipe gestora do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa na quinta-feira, dia 23 de novembro, durante reunião nacional. O Maranhão caminha para a conquista do novo status sanitário de zona livre de febre afitosa e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a GDMA, responsável pelas ações do Programa de Vigilância em todo o Estado, vai aguardar as demais diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária para a validade do novo status e, posteriormente, a obtenção do reconhecimento internacional a ser conferido pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com o presidente da AGED, Cauê Aragão, a conquista do status de zona livre da doença sem vacinação vai possibilitar abertura de mercado para a cadeia produtiva do gado e de seus produtos e subprodutos. Uma grande conquista. A suspensão da vacinação contra a febre afitosa eleva o status sanitário do Estado do Maranhão, onde, a partir de agora, o Estado estará apto a receber até missões internacionais e não terá nenhum tipo de restrição de comércio com os outros Estados do país. Isso é uma grande conquista, fruto de muito esforço, do trabalho e da orientação do governador Carlos Brandão, que, nesse ano de 2003, não poupou esforço em investimentos na AGED. Nesse ano, o governo do Estado auxiliou a AGED com a renovação da frota, a reforma de vários escritórios, a recomposição do auxílio alimentação, que praticamente foi dobrado, o que demonstra um compromisso com a valorização do servidor e inúmeras outras conquistas, como a compra de equipamentos, como notebooks e o fortalecimento do sistema de gestão agropecuária, que é o CIGAMA, que é um sistema que fortalece muito a agropecuária maranhense, onde o criador pode emitir sua GTA online, fazer a sua comprovação de vacina e ter um atendimento ainda mais rápido, fortalecendo o atendimento da defesa agropecuária do Estado do Maranhão e novas conquistas virão agora em 2024. Em entrevista exclusiva ao Conexão Rural, ao fazer um balanço do ano de 2023 na área do agronegócio, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que o fim da vacinação contra a febre afetosa, a partir do ano que vem, é uma conquista que combina com anos de trabalho. Confira a entrevista, que foi feita na segunda-feira, dia 11 de novembro, logo após o governador inaugurar a temporada natalina no Calçadão, no centro de Imperatriz do Maranhão. Confira a entrevista. Governador, qual a avaliação que o senhor faz na área do agronegócio, da agropecuária, descendo o I23 no Maranhão? Olha, a avaliação é muito positiva, né? Tivemos esse avanço na questão do combate à afetosa. Estamos saindo de zona livre com vacinação para zona livre sem vacinação. Isso significa dizer que nós vamos avançar na exportação dos animais para outros estados e até para fora do Brasil. Isso significa que os animais vão ficar mais valorizados, vai ter mais compradores e, com isso, quem ganha é o produtor rural, vai terminar investindo mais na pecuária. Eu quero aqui agradecer a AGED, que fez um trabalho excepcional. Nós cumprimos todas as metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e agradecer a parceria com o USP Equarista, que foi uma grande parceria entre a AGED, o governo do estado, e o USP Equarista. Portanto, se não houvesse essa parceria, nós não tínhamos tido êxito. Então, é um momento com muita alegria. Há mais de 20 anos, essa luta existia no nosso estado e agora nós estamos nos libertando definitivamente da afetosa. Qual a expectativa? A perspectiva para 2024? O que o produtor rural pode esperar do senhor em 2024? Olha, o produtor rural já sabe que eu tenho raízes do campo, minha família, meus avós sempre foram produtores rurais. Então, eles estão esperando o que eu já mostrei ano passado. Apoiei todos os eventos da agropecuária, todos, reformando os parques, melhorando, patrocinando para que os eventos acontecessem, para que eles possam fazer bons negócios, melhorando a genética dos animais, dos pequenos produtores, de forma a vender os produtos, insumos, palestras, cursos, troca de experiência. Isso tudo a gente sabe que melhora a nossa pecuária. Então, isso que aconteceu ano passado foi uma amostra do que vai ser o governo Brandão. Vamos incluir, inclusive, construir mais parques de exposições. Então, o que os pecuaristas podem esperar do governador Brandão? É isso que você perguntou. Parceria, unidades e avanço na nossa pecuária. Porque nós, não tenho dúvida, no nosso governo nós vamos avançar muito mais, porque tem o apoio do governo do estado. Qual a expectativa para a Agrobalças 2024? A Agrobalças nós vamos continuar patrocinando. Não sei se você sabe, mas ano passado eu fui lá na Agrobalças e eu disse, olha, o dia eu for o governador eu vou melhorar o parque. Nós asfaltamos todo o Agrobalças. Foram quase cinco quilômetros de asfalto dentro do parque. As pessoas não conseguiam nem andar, porque era só poeira, era tipo sarra. Agora está todo asfaltado, todo padronizado. Nós tivemos um problema, foi muita gente. É um bom problema. E as vendas foram magníficas, a Agrobalças é consolidada. E a gente cabe apenas com o governador patrocinar, marcar presença. É muito importante, porque a presença do governador significa o quê? Que é importante. Se o governador não vai, fica claro que não é importante. Então eu faço questão de ir, já fui todas. Não me lembro de ter deixado de ir a nenhuma. E sempre que vou, participo das palestras, participo do curso, converso com os produtores rurais, discuto com eles a questão das rodovias. Enfim, a gente faz uma programação de integração, de unidade, de parceria. Uma mensagem aos amigos do Conexão Rural, uma mensagem de final de ano? Uma mensagem de fé e de esperança. Saiba que você tem um governador veterinário que nasceu no campo, sabe a realidade dos produtores rurais e no nosso governo. Nós temos espaço para o pequeno, para o mini, para o médio e para o grande. E para os indígenas e colombolas. Eu não... Nosso governo, a gente acredita no apoio a todos. Nós temos que ter o espaço do indígena, temos que ter o espaço do quilombola, do pequeno, do médio e do grande. Todos têm que ter o direito de trabalhar. No Mato Grosso, os indígenas já estão produzindo soja e milho. Já estão produzindo 19 mil hectares. Então, assim, não adianta a gente querer se dividir, excluir o indígena, excluir o quilombola, excluir o pequeno produtor. Não, a gente tem que ser inclusivo. Todos têm que ter o direito de trabalhar, ter o seu lucro, o seu ganho e sustentar a sua família para ter uma vida melhor. Segundo a AGED, mesmo com a realização da vacinação contra a febre afetosa no mês de novembro, no Maranhão, é importante que o produtor continue a vacinar o rebanho e a cumprir, junto com o serviço veterinário estadual desempenhado pela AGED, as diretrizes que virão do Ministério da Agricultura, para que o novo status sanitário seja reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Nós conversamos também com o chefe de gabinete do governo do Maranhão, Sebastião Madeira, e com o deputado estadual, Rildo Amaral. Confira as entrevistas. Chefe de gabinete do governo do Maranhão, Sebastião Madeira, e esse primeiro de Imperatriz. Presidente Madeira, o que o homem do campo pode esperar do governo do Maranhão em 2024? Apoio, segurança jurídica, porque o governador Brandão, a família dele, também é do agronegócio. É tanto que ele foi ao Mato Grosso, está instalando uma grande empresa em Balsas, em Pasa, que é da área do agronegócio. O Zé Henrique, que é seu irmão, é quem toca o agronegócio lá no sul do estado, em Colinas. Enfim, o governador Brandão é um homem do trabalho, é um homem do emprego. Ele não esquece aqueles desprotegidos, ele traz o carrinho do Mais Renda, ele dá apoio, mas apoia também o agronegócio, as empresas, para que elas possam gerar emprego, possam gerar renda para as pessoas, que é o que definitivamente resolve a pobreza, é o que definitivamente melhora os índices do estado, que tem sido tão ruins. Conversa agora com o deputado João Amaral. Deputado, qual é a avalação que o senhor faz desse ano de 2023 na Assembleia, em trabalho, para o homem do campo? Principalmente de limitações. A gente precisa limitar o que é agro, limitar o que é agricultura familiar, e respeitar, respeitar seus limites, respeitar e trazer, através do respeito, trazer incentivo para que os dois, as duas bandeiras, sejam fomentadas e seja a chave mola, a mola mestre da nossa sociedade. Porque sem agricultura, sem o homem do campo, a gente realmente não consegue resultados positivos. Em 2024, o que a Assembleia pode fazer, ainda mais pelo homem do campo? Pode trazer incentivo através das emendas, pode estar vigilante em relação ao respeito à propriedade, pode estar fomentando através da agricultura familiar, por exemplo, incentivando para que essa agricultura seja utilizada aí na alimentação de crianças, restaurantes populares, hospitais, e isso são os incentivos que a gente precisa. Olha, a Gensur, ela é um braço aqui do governador Carlos Brandão. Então, a Gensur, ela atua em todas as ações do governo, seja na agricultura familiar, na pecuária, como também na infraestrutura, na educação, na saúde. Então, assim, a gente tem buscado a convivência, a aproximação do governo com a população, como também com as prefeituras, fazendo esse elo com que as pessoas possam ter o benefício, possam chegar os serviços do governo do estado até os municípios. Logicamente, chegando até os municípios, vai chegar até a população. E ano que vem, qual a expectativa? A expectativa é a melhor possível, né? O governador Carlos Brandão, esse ano, o ano da ressaca da eleição, mas mesmo assim inaugurou muitas obras e aproveitou também para se planejar para o ano que vem. Portanto, a gente tem uma esperança muito grande em 2024, boas parcerias com o governo federal, como também o planejamento do governo do estado na infraestrutura, na educação, na saúde. Nós acreditamos e estamos esperançosos que 2024 será muito melhor do que 2023. A seguir, a música de cantores que já se apresentaram aqui no Conexão Rural nos últimos 12 anos. Aguarde! Quando o Samuel representa o Maranhão no Salto e Altura e no Noçamento de Dardo, não é só sobre atletismo. Samuel, antes do atletismo, era desfocado da escola. Aí, quando o atletismo veio, mudou tudo. Saí do meio da rua, ajudando minha mãe em casa, melhor na escola. Tanto os meninos que estão no meio da rua aí, né? Se o atletismo entrasse na vida dele, ia mudar muitas coisas também. Igual como mudou a minha. Como eu recebi minha primeira medalha, foi muito emocionante, né? Chorei, nosso professor chorou também. Desde o lançamento do Jogada Nota 10, mais de mil alunos têm acesso ao esporte como ferramenta para o aprendizado. E os resultados já aparecem. Mais de 65 alunos atletas ganharam medalhas de ouro nos Jogos Escolares de Imperatriz. 13 deles representaram o Maranhão no Nacional. E teve aluno classificado até para o Sul-Americano. Mas os resultados vão muito além das medalhas e classificações. Porque quando tem esporte aliado à educação, os resultados são para a vida toda. Prefeitura de Imperatriz. O ano está chegando ao fim. E quando a gente olha a nossa jornada até aqui, vê que por trás de cada conquista de Imperatriz, existe um imperatrizense que faz a diferença. Eu conquistei meu espaço, meu valor e minha autoestima. Eu mantenho viva a tradição da minha família e da nossa cidade. Eu sou a prova viva que é possível realizar um grande sonho, apesar de todas as dificuldades do caminho. Eu tenho muito orgulho de garantir comida na mesa de muita gente todos os dias. Eu estou literalmente construindo novos caminhos para o nosso povo. Educar é contribuir para o desenvolvimento da cidade. E é isso que me move. Cuidar a saúde da nossa gente é o maior presente que Deus me deu. Em Imperatriz, nossa gente impera. Feliz 2024 para todos. Prefeitura de Imperatriz.